Pessoal, e há exato 10 anos o Gugu esteve em Belo Horizonte. Vem entregar uma casa a um policial civil que perdeu os movimentos depois de levar um tiro numa tentativa de assalto. Hoje a família inteira do agente chora a morte do apresentador. Vamos aí relembrar um pouco da história? Então vamos balançar, vamos lá. Foi há exatos 10 anos, em 25 de novembro de 2009, que Gugu Liberato esteve aqui no bairro Lindeia, em Belo Horizonte. O programa do Gugu mudou a vida de uma família. Quem não se lembra da história do Marcos? O policial civil baleado durante uma tentativa de assalto. Ele ficou tetraplégico e uma amiga mandou a carta para a produção de Gugu. A residência foi reconstruída totalmente adaptada para atender um cadeirante. Está tudo milimetricamente projetado. Guarda-roupa, vão entre o guarda-roupa e a cama. Se a gente tira um centímetro, ele não passa. Marcos se lembra da surpresa como se fosse hoje. Muitas pessoas pensam que é avisado, mas realmente eu não sabia. Eu estava internado no Hospital Sara, fazendo tratamento. E eu tive a notícia que, na verdade, viriam algumas pessoas na minha casa para tentar fazer uma adaptação. Porque a casa tinha mais de 60 degraus. Era uma casa que se tornava inviável para um cadeirante. Então, eu não tinha acessibilidade nenhuma. Então, eu vim, voltei, saí do hospital, retornei para a minha casa, para receber essas pessoas que iam tentar montar uma espécie de um elevador. No momento, assim, abriu a porta e era o Gugu. Então, assim, é inexplicável, né? Foi uma surpresa muito boa mesmo. Aquele contato parecia que eu já conhecia ele há 10 a 15 anos. Uma pessoa muito humilde, com carisma. Chegou, nos abraçou, conversou, como se nós fôssemos da família mesmo. Então, assim, inexplicável. Só mesmo quem teve a oportunidade de estar presente com ele, que conviveu do lado dele, sabe a pessoa maravilhosa que ele era. Mas não tá bonita? Tá linda, maravilhosa. Olha, não é por nada não, mas acho que vai ser a casa mais bonita aqui da rua, hein? Não é? Já é a mais bonita. Traz aqui o controle remoto. Vem cá, a casa é todinha automatizada. Então, você recebe esse controle remoto, né? Aqui, ó, portão da garagem. Então, aperta aqui. Aperta aí, isso. Vamos lá, vamos lá. A notícia da morte do apresentador chocou toda a família. Naquele momento, o coração bateu um pouco mais forte. Eu chamei minha mãe na hora, avisei ela, ela já começou a chorar. Ficou muito triste, né? Porque foi uma pessoa muito importante na nossa vida. As lágrimas não pararam no rosto de Teresinha, desde que a morte do apresentador foi confirmada. Foi uma perda muito grande que a gente teve. Parecia que era uma pessoa da família. Foi uma tristeza. Chorei e choro o tempo inteiro. Por quê? Ele mudou muito a nossa vida. Tudo que nós temos aqui, para o Marcos, que bom, foi ele que nos deu. Graças a Deus, ele foi uma pessoa de Deus, que Deus enviou na nossa vida. Entre as paredes erguidas no quadro, sonhar mais um sonho, quando se fala em Gugu Liberato, a palavra é gratidão. Nós não tínhamos condições nunca de fazer uma casa para a gente sobreviver junto com o Marcos. Mas Deus é muito bom. Deus sabe o que faz. Como hoje a gente não pode agradecer a Ele, eu agradeço a família dEle, que Deus abençoe a eles, que Deus ilumine a Deus com muita força. Impressa em um cristal, Marcos guarda com carinho uma foto de Gugu com a família. O policial civil conta como o apresentador da Record TV deu a ele um novo ânimo para viver. Gugu me retornou, me devolveu essa vontade de viver, coisa que eu tinha perdido e que estava em cima de uma cama. Sinceramente, eu acho que se não tivesse ocorrido essa bênção de Deus, que foi a presença do Gugu, me proporcionando essa nova forma de viver, mas me proporcionando uma vontade novamente, eu não sei se eu estaria aqui hoje, por depressão, por falta de autoestima. Então, assim, um dos motivos de eu estar aqui hoje, eu devo ao Gugu. Depois da reforma, Marcos passou a se virar sozinho. A casa é funcional e ele consegue se movimentar de forma independente, sem a ajuda da mãe ou da namorada. A casa não foi toda planejada para a pessoa que tem necessidades especiais. Desde a altura da cama, que me proporciona passar para a cadeira, até o acesso ao banheiro, à cozinha. Então, foi tudo planejado. Foi a casa que deu mais trabalho para eles, porque vieram terapeutas para mostrar as cadeiras. Essa cadeira também motorizada, foi o programa também que deu. Você já entra no elevador sozinho, Marcos? Sim, eu abro aqui o elevador. Vou em aqui, abro a porta completamente, para ter facilidade. Viro, venho com a cadeira. E aqui eu fecho a porta. O carro também é adaptado? O carro é adaptado. Uma adaptação que foi feita no programa? No programa. Que não é um carro automático, é um carro automatizado. Então, ele passa a marcha, na hora que eu coloco a mão no câmbio, ele tem um sensor de presença. Aí, lá, tive a embreagem. Todos os movimentos são manuais? Todos são manuais. A casa de Marcos foi a primeira construída pelo programa do Gugu fora do estado de São Paulo. Ninguém tem dúvida de que Gugu cumpriu a missão de ajudar o próximo e deixou uma lição de bondade e amor. Deus te ilumine. Deus vai te dar um bom lugar? Não vai te dar, já te deu. Que você foi uma pessoa maravilhosa na vida de todos que estão aqui. Você foi uma pessoa muito importante na minha vida e tenho certeza que na vida de muitas outras pessoas. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e que você está num nível acima, mas que está sempre olhando por todos nós aqui. Amém.